Vem com o ensino, vamo lá! Puxa! Eu me abraz dos mortes, Que o norte reconcrescer! E no fim dos longues, Para a fina sempre lê, O amor reconhecer! Vamos lá, como é que é? Bora! Oh lá lá, olhada montanha Oh lá lá, mulher minha paixão Vamos lá, como é que é? Oh lá lá, tantas montanhas Oh lá lá, desculhei o meu coração Bora aí! Vou dar sol, bora! Tu és tão bonita És linda com a única Ninguém me acredita Me tenho por nada Amor, vou partir Prometo que eu vou voltar Ao norte eu peguei Para não me achar E eu vou casar Vamos lá, como é que é? Vamos! Oh lá lá, olhada montanha Oh lá lá, mulher minha paixão Oh lá lá, mulher minha montanha Oh lá lá, mulher minha coração O lá, mulher minha paixão O lá, mulher minha paixão A CIDADE NO BRASIL 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 Ora pessoal, então agora vamos a mais uma. Agora gostava de saber uma coisa. Será que está pensando em mim ou não? Sim ou não? Bora lá! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau Coração Quando tu me mudam, te achas sozinha Esta noite tu vais ser a rei Com o sol do alto e o sorriso Acordes tudo o que é preciso falar Quando tu me mudam, te achas sozinha Porque eu sempre venho, tanto vivo a chequei Com o sol do alto e o sorriso Esta noite tu vais ser a rei Vou beijar, vou dançar, vou cumprir-te e cansar Toda noite tu vais ser a rei Vou beijar, vou dançar, vou cumprir-te e cansar Toda noite tu vais ser a rei Quando tu me mudam, te achas sozinha Esta noite tu vais ser a rei Com o sol do alto e o sorriso Tu vens tudo o que é preciso falar Por isso, mãe, sabes bem Por mim mesmo, sempre bem Não por mim, vai ser ele Vou beijar, vou te achas sozinha Esta noite tu vais ser a rei E agora? Vou beijar, vou dançar, vou cumprir-te e cansar Toda noite tu vais ser a rei Toda noite tu vais ser a rei Quando tu me mudam, te achas sozinha Esta noite tu vais ser a rei Toda noite tu vem Toda noite tu vais ser a rei Junto o do alto e o sorriso Toda noite tu vais ser a rei Uma noite tu vais ser a rei Toda noite tu vais ser a rei Toda noite, toda noite no mar Vou beijar, vou dançar, vou curtir e me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir e me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir e me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir e me cansar Toda noite, toda noite Muito obrigado, ai eu gostei É verdade Gostei, gostei Bora aí Tudo começou na queda no meio Quando sem querer se encontrámos Você me olhou e eu olhei em você Eu vi os olhares, nós tocámos Quando de repente me avisei em querer Você me deixou e eu deixei em você A partir daí, tudo foi tão bom Todos são momentos de prazer Eu gostei, me acostumei E aquela noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me iniciei E agora estou tão de bebê, me iniciei E agora estou tão de bebê, me iniciei Ou vou lá Tudo o que sou naquela noite Para você viver, você gostava Você me olhou e eu odeio em você Que nos entronarmos nós lutávamos Quanto de repente quase sem querer Você me deixou e eu deixei de você A partir daí tudo foi tão bom Foram sabores de prazer Vamos lá! Ai, eu gostei, me acostumei Que a cada noite eu queria mais um pouco Me empreguei, me desviei E agora sou tão dependente do teu coração Um beijinho muito grande para ti Helena Barrancos Estivemos agora junto em Lichtenstein Olá Alemanha! Olá! Olá! Olá Espanha! Olá Portugal! Olá Brasil! Olá Brasil! Olá França! E aí eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me empreguei, me desviei E agora sou tão dependente do meu coração E aí eu gostei, me acostumei E agora sou tão dependente do meu coração E agora sou tão dependente do meu coração E aí eu gostei, me desviei E agora sou tão dependente do meu coração E aí eu gostei E aí eu gostei E aí eu gostei Não, não Agora vai aquela Agora aquela especial Ah lá E aí eu gostei Já tenho que acabar E não vai achar Ninguém melhor do que eu Coração vale por conta a cabeça Não me pôs e perdeu Deu a sensação e já me perdo Uma tem outra o mundo inteiro Diz o que também já sofreu A mesma sombra do meu mal Eu duvido Você não me amará Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido E os teus olhos não chamam por ti Acredito Que a paixão não morreu Acredito Que o desejo sou eu Acredito Como o dia de amor É assim Bom dia Volte, volte, treme na luz E não vai achar ninguém melhor que eu Coração pra me cortar a cabeça Não me limpeou, se perdeu Eu tenho a sensação, já entendo Eu tenho a senhora, já no Rio de Janeiro Sinto que também está santeio A mesma saudade, o mesmo mal de amor Volte, eu duvido Que você não me ama, eu duvido O calor dessa grana, eu duvido Que seu chão não chama por mim E acredito que a paixão não morreu Acredito, meu desejo sou eu Acredito, toda briga, meu amor É assim O calor dessa grana, eu duvido O calor dessa grana, eu duvido O calor dessa grana, eu duvido Que você não me ama, eu duvido O calor dessa grana, eu duvido Que seu chão não chama por mim Acredito, esse que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga, meu amor É assim Toda briga, meu amor É assim Eu duvido Muito obrigado Podem descansar Ou não, ou não, na sala E agora vou dedicar uma música a todos os imigrantes Não sei se há aqui algum imigrante São todos, não é verdade? Olá, canta, canta, maçarinho Olá, canta, canta, maçarinho O agente carina Em toda realidade, o mundo Que eu me canto bem profundo Vemos lá o português Virou-lhe o saque da lindanga Surgiu-se o Almanha E há tanto tempo para mim Na Suíça, na Almanha Na Bélgica, na Holanda Na França e no Canadá Português de coração Orgulho de uma nação E não esqueces que deixo lá Vamo lá como é que é Canta, canta, pesadinho Vai cantar a prova emigrante Quando tu me deixaste morir Deixo eu no seu cantinho E hoje a história está Canta, canta, pesadinho Vamo lá como é que é Vamo lá como é que é Desde que se foi embora Quando está sozinho e chora Essa me conta o dia Vamo lá! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau